Saudações amigos barbeiros de todo o Brasil Meus amigos, eu vou estar mostrando para vocês aqui E falando um pouco sobre a limpeza e higienização da máquina de corte, beleza? É um item muito importante na barbearia a ser feito E eu vou dividir aqui esse processo em três partes Eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço E falar um pouco da importância de você estar fazendo isso No dia a dia da sua barbearia Então a primeira parte da higienização, galera É quando você corta o cabelo do seu cliente, beleza? Aqui está a minha máquina Eu cortei o cabelo de um cliente E aí eu já deixei ela deste jeito mesmo Para poder fazer um vídeo para estar mostrando para vocês Então você acabou de cortar o cabelo do seu cliente, está certo? Ela vai ficar com resíduos de cabelo, ok? Muitas das vezes até de caspas, né? Porque as vezes tem clientes que tem caspa também O que você vai fazer então Após cada corte, beleza? Após cada corte você vai limpar a sua máquina, ok? Você vai tirar o pente da sua máquina Deixe ele do lado E como uma escova Olha, eu tenho um escovão desse aqui Entendeu? Que é muito bom para esse tipo de limpeza Então você vai limpar, ó Beleza? Limpando Você vai tirar todo o resíduo de sujeira de cabelo Da sua máquina Deixe ela bem limpa, está certo? Então o cliente saiu da sua barbearia A sua máquina ficou suja E aí você vai tirar todo o resíduo de cabelo Então você tira o resíduo, tal Deixa ela em cima da bancada, ok? Dá uma limpada aqui, ó Na bancada Para não ficar sujeira Na em cima da bancada Então beleza A sua máquina está aqui, ó Quando um cliente chegar E for cortar o cabelo Aí você vai fazer o processo De colocar a bola higiênica Colocar a capa, beleza? Essa parte que eu vou mostrar para vocês, galera É uma parte muito interessante Você deve fazer, certo? Com que o seu cliente perceba Que você está fazendo esse procedimento Qual é o seu procedimento? Provavelmente, meus amigos Todo cliente, ele repara Para ver se a máquina Quando você pega ela Ela está limpa Sem resíduos de cabelo Mas você vai fazer um procedimento agora Que vai ser um ponto positivo Para você profissional Diante do cliente Faça de tudo para ele ver Para ele perceber Faça na frente dele Ok? Você vai pegar um papel toalha Eu vou tirar um papel toalha aqui Aqui está, ó O papel toalha Beleza? Você vai pegar um pouco de álcool 70%, ok? Que é o álcool indicado para higienização E vai borrifar aqui no papel Faça isso na frente do seu cliente Faça ele perceber Olha como que eu deixo aqui O meu borrifador Já é numa garrafa de álcool mesmo Tá certo? Já para o cliente perceber Que é álcool 70% E aí o que você vai fazer Na frente do seu cliente Você vai limpar As lâminas Ó Limpa a lâmina Faça na frente dele Ele vai perceber isso aí E vai realmente Ser um fator de fidelização Do seu cliente Limpou as lâminas? Ó Vira Limpa bem mesmo, tá? Faça isso com tranquilidade Porque vai ser um ponto positivo Para você Fez isso galera Você está preparado Para poder Encostar as lâminas No couro cabeludo Do seu cliente Principalmente Quando é degradê Que você vai encostar A lâmina Máquina zero No couro dele A gente sabe Que existe Muitas doenças de pele Que pode ser passado De um couro cabeludo Para o outro Então a gente faz isso aqui Primeiro Para proteger o cliente Certo? E fazendo isso Ele percebendo Você pode ter Certeza Que ele vai perceber E vai ajudar você A fidelizá-lo Ok? Meus amigos Então eu já mostrei Para vocês A primeira fase Da limpeza Que é após Cada cliente E neste momento Agora eu vou mostrar Para vocês Uma limpeza Que deve ser feita No fim do expediente Beleza? Como que você vai fazer No fim do expediente A tarde Quando você encerrar O seu trabalho A noite Também Você vai limpar Esta máquina De uma forma Mais eficiente Ok? Então você vai precisar Alguma coisa Firme Que passe Entre as lâminas Da máquina Da máquina Beleza? E aí você vai empurrar Olha para você ver O quanto de sujeira Que sai Você vai empurrar Toda a sujeira Fora Que está aqui dentro Das lâminas Beleza? Porque durante o dia Você vai cortando O cabelo E vai juntando Essa sujeira Ó Está vendo? Então você vai tirar Vai empurrar Essa sujeira Que fica aqui dentro Fora E empurrando Essa sujeira Você vai pegar De novo A escova Vai tirar Mais um pouco Do resíduo Agora a gente Vai fazer um processo De limpeza Mais profunda A gente vai agora Despejar um pouco De álcool Em uma tampa Certo? Essa aqui é uma tampa Que eu arrumei Essas tampas De pote De stod Né? E... Mas você tem que arrumar Uma tampa aí Que não seja muito grande Para você não ter Que colocar muito álcool Beleza? E aí você coloca Um pouco de álcool Aqui ó Colocando um pouco De álcool Olha Não precisa ser muito Apenas o... Uma quantidade Que cubra As lâminas Ok? O que você vai fazer? Você vai Ligar a sua máquina E vai Colocar Certo? As lâminas dela Dentro do álcool Beleza? E deixa ela um pouco Ali ó Tá vendo Como é que já tá Saindo sujeira Olha pra vocês Vê ó Colocar mais perto Aqui ó Você vai Emergir A lâmina Da máquina Dentro do álcool Isso aqui vai fazer Isso aqui vai fazer uma limpeza Profunda Beleza? Tirando completamente Todos os resíduos E higienizando A parte interna Da lâmina Ok galera? Então fez isso ó Você Vai secar a sua lâmina Certo? Com papel toalha Fez todo esse processo Seque a lâmina Beleza? Essa é a primeira parte Isso aqui você vai fazer No final de cada expediente Beleza? Deixa ali ó Eu vou tirar esse resíduo aqui Olha pra você ver o tanto De resíduos de cabelo Que saiu Da parte Entre as lâminas Ok? Meus amigos Após Você É Limpar a sua máquina Certo? Tirar os resíduos maiores De cabelo E também É Fazendo uma limpeza Mais profunda Com álcool Agora é uma parte Também muito importante Depois do álcool Que é você É lubrificar a sua máquina Beleza? Lubrificar as lâminas Ó Você lubrifica as lâminas De uma forma eficiente Põe desse lado Porque como você Passou álcool Nas lâminas Né? Então é importante Você enxugar E depois Lubrificar Beleza? Galera? Lubrifica desse lado Também Ó Pronto Ela está seca Lubrificada E você já pode guardar ela Para o próximo dia de trabalho Ok? Meus amigos Agora eu vou mostrar Para vocês Uma limpeza Completa Beleza? Da sua máquina De cortar cabelo Então essa é uma limpeza Que geralmente Eu faço Uma vez por semana Geralmente No sábado Ao sábado No final do expediente Então é uma limpeza Realmente completa Onde você tem que desmontar As lâminas da máquina Amigos Então aqui está a máquina Certo? A gente vai desmontar As lâminas delas Para fazer uma limpeza Completa Beleza? Você solte Os parafusos Toma cuidado Para as lâminas Não caírem no chão Né? Alguma coisa Soltou Vou mostrar para vocês Ó Tá vendo? Quanta sujeira Fica por dentro Ó Muitas sujeiras Beleza? Olha aqui também Ó Como é que junta A sujeira Nessa espuma Nessa parte aqui Ó Tá ok? Então É muito importante Você está fazendo Essa limpeza completa Pelo menos Uma vez por semana Então você vai Com a sua escova Novamente Né? Tirar Toda a sujeira Aqui ó Ficar em excesso Beleza? Você vai pegar As suas lâminas E vai lavar elas Com água e sabão Mesmo Tá certo? Sabão neutro Lavar ela aí Na torneira mesmo Com água e sabão Amigos Eu acabei de lavar As lâminas ali Entendeu? Com água e sabão Então praticamente Elas já estão limpas E também Higienizadas Por causa do sabão Então o que você vai fazer Você vai pegar Um outro papel Certo? E vai secar Muito bem Essas lâminas Deixar elas Bem secas Enxutas Ok? Após deixar as lâminas Bem secas Você vai Montar de novo Se você não sabe Como Se você tem dúvidas Como montar As lâminas Da sua máquina De corte Eu já fiz um vídeo Que tá aí no canal Vou deixar o link Na descrição Pra você dar uma olhada Beleza? Pra você que tem dúvidas Sobre o alinhamento Das lâminas Vou deixar aí Pra você Na descrição Então você coloca A primeira lâmina Normal Sem segredos Coloca a segunda Aqui Alinhada Com os buracos Cuidado pra não derrubar Mais uma vez Aperta o primeiro Parafuso Não aperta muito Aperta um pouco Só Aperta o outro Um pouco Faz agora O alinhamento Beleza? Aperta Aperta o outro Agora pode apertar bem Ok? Então Bom Está limpa E as lâminas No seu devido lugar Agora A gente vai Vai para um passo Final Tá certo? Dessa limpeza Feita semanalmente Que é agora Parte da Lubrificação Das lâminas E ela vai Estar pronta Para ser usada Na segunda Feira Novamente Tá certo? Para quem trabalha Na segunda Feira Né meus amigos? Amigos Então a máquina Já está completamente Limpa As lâminas Nos seus devidos lugares Então a gente Agora vai fazer A parte final Do processo Que é Passar o óleo Lubrificante Beleza? Então você lubrifica Sua máquina Passou o óleo Aqui nessa parte Da frente Também é importante Passar Nessa parte Onde corre Também as lâminas Deixa o óleo Descer Penetrar bem Aqui Nessa parte Onde uma lâmina Fica encostada Na outra E correndo Se você não Passar o óleo Ele vai Ele vai Desgastar Muito mais rápido E também Vai esquentar Aqui ó Nesse canto Também Beleza? Lubrificou A sua máquina Passa isso Para o óleo Esparramar bem Beleza? Dá uma ligada Nela Para frente Para trás Para o óleo Realmente Penetrar Em todos Os cantos Beleza? Meus amigos Este é o vídeo Falando sobre Higienização E limpeza E também Lubrificação Da sua máquina Espero que tenha Gostado Do vídeo Beleza? Se foi útil Para você Se inscreva E deixe a sua Curtida E se você tem Mais alguma dúvida Pode deixar No comentário Que assim que possível Eu vou estar Respondendo Para vocês Ok? Desejo Sucesso Para todos E fiquem com Deus Abraço Tchau 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 Tchau